E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para ver o trailer que foi lançado recentemente de Silent Hill 2 Remaker Pelo pouco que eu tô vendo nos burburinhos aí nas redes sociais, parece que agora sim é um trailer de verdade com a cara de Silent Hill 2 Sem mais enrolação, vamos ao que interessa 18, né? A versão que eu estou vendo é da... inglesa? PEGI 18 James, honey, olha só Eita Bem melhor, realmente Lembra daquela época no hotel? Olha, mas ela tá bem sinistra, né? E olha assim, sombrio, né? Dando a ideia de memória, né? É uma imagem antiga, muito, 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 com essa música Ficou perfeita Olha isso daqui, olha esse trecho, peraí, aqui, essa padriada, preste atenção Cara, isso daqui dá pra deixar essa música e esse daqui em loop Pronto, pronto, o vídeo perfeito Hum, botaram filtro de granolado pra dar ideia de antigo Eu não lembro desse cantinho aí Olha quem tá aí, eu lembro dele Ele tá diferente aí, né? Tá realmente com uma cara de alucinado, né? Algo assim, do tipo Realmente ele tá com aquele olhar assim, tipo Tipo o da Vandinha, né? Que não mexe, né? Dá um clima bem sombrio, realmente A garotinha, né? Esse lugar é diferente do que eu lembro Wow, esse efeito ficou massa Inclusive a icônica imagem, né? De muita... Acho que até dessa música ou de outra música Na capa das músicas de Silent Hill 2 Eu dei uma pesquisada na internet Tá ela aqui, né? Mas aqui tá muito melhor Principalmente naquele início ali Nossa, tem nem comparação com esse efeito de luz Ó Como eu posso dizer pra hoje em dia Está instagramável Muito bons Eu não acho que ela está aqui mais Até chuva Legal Esses personagens estão bem sombrios Provavelmente vão assustar muito mais Do que os monstros, né? Eita, que sorriso fake Você não é Maria? Eu não sou sua mãe Agora que tu percebeu, James Então você é Maria? Eu sou Se você quer que eu seja Como você sabe sobre a Maria? Ah, a fita, né? Que ele pegou da outra vez Então era isso Cara, essa trilha sonora é muito 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 Ou Silent Hill 2 I'm real Silent Hill 2 E agora sim o trailer tá bom Agora sim tá com cara de Silent Hill, né? Não tem nem Oito de outubro do ano de 24 Pessoal de 5 Garanta agora Konami Vamos deixar nessa capinha aqui Só pra ficar bonitinho Né? E agora sim, né? Um trailer decente, né? É um bom que passou assim Três minutos voando, né? Mesmo dando pausa Praticamente foi voando Realmente capricharam aqui Deu aquela cara de Silent Hill 2 Que a gente tá acostumado no clássico A música nem se fala, né? Em repetir sei lá o que Mas três, quatro vezes isso A Mary ficou bem sombria O gordinho lá No primeiro Já era meio estranho Mas aqui ficou muito Mais sinistro ainda A garotinha que parece Tem muito mais a ver Com as travessuras Então meio que Tá bem definido Cada Traço de Personalidade Dois personagens Que o James vai Encontrar aqui, né? Inclusive a dúvida que fica Porque a Mary ou Mary Que a mostra na fita lá antiga Parece ser a mesma Mary ou Mary Que está aqui na capa, né? Ainda Sei uma mulher Vamos dizer Normal Perto da outra Mary ou Maria, né? Eu gostei bastante Espero que isso se reflita No game E pra quem quiser Ofere este trailer Completo Eu vou deixar o link Aí na descrição E se for necessário Em um comentário Fixado Pra você que estiver assistindo Meu vídeo até Este momento Muito obrigado E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau